Salve família Fertz Start! Estamos de volta com o Splatoon 3! Vamos para a segunda ilha! Vamos começar a segunda ilha! Estreando hein! Vamos fazer algo para passar o tempo? Vamos jogar 20 perguntas! Eu não consegui ler a primeira! Que pena! O tamanho da ilha! Fábrica aconchegante e segura! Vamos lá! Já tem a primeira ali! Sim! Vamos nessa! Eu acho que é o máximo que vai dar para fazer! Porque para limpar aqui teria que ter 200! Não dá! A gente vai ter que entrar na fase primeiro! Vamos embora! Pronto! Primeira fase! Swirling 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 Swirling! Eu preciso traduzir! Tem tudo que dá nó na língua! Vamos lá! Vamos embora! Primeira fase da segunda ilha! Beleza! Aqui tem! Vamos lá! 1.100 de recompensa! Está uma chuveirada! Navega em plataformas girantes! Para chegar até a meta! Ok! Vamos deixar um salve! Vôvulo! Está adorando! Obrigada! Muito obrigada! Obrigado mesmo! Porque esse jogo aqui está muito legal! Educa-se bastante! A Belinha está gostando também! Sim! Está muito divertido de jogar! Eu acho que aqui não dá para subir! Matou? Então... Matei! Tá! Então... Vamos lá! Esqueci o que é gatinho! Cuidado, Betinho! Me liga! O que tem, ó? Eita! Aqui lá tem um escudo! Ixi! Ai! Não, na hora que eu tenho feito isso vai ficar... Cuidado! Vai lá! Esse fica mais fácil de matar! Opa! 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 Tariana! Ai! 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 Hum! Esse é um escudo! Esse é um escudo! Esse é um escudo! Tem que ter que ir por baixo! Deixa eu carregar a tinta! Ai, meu Deus! Ai! Caramba! Você tá me sujando muito! Deixa eu me esconder aqui! Ai, ó! Tem que ser de assim! Tava de costas! Você tem que ficar... Aê! Boa! Muito boa! Agora sim! Ótimo! Limpar essa tinta ruim! Tem uma caixa ali! É! Tem! Você não vai quebrar a caixa? Ah! Peraí! Eu achei que fosse isso aqui não! É ali, ó! É! Aí! Ah! Nossa! Eu tinha que ser preciso! Isso é importante! Isso é importante, pô! É importante que senão a gente não consegue limpar as ilhas! É! As ilhas estão exigindo cada vez mais isso aqui! Checkpoint! Beleza! Atenção para o salto! Não! Vou ter que limpar isso aqui! Não! Isso vai subir, né? Isso vai subir, né? Ótimo! Outra caixa! Outra caixa! Nossa! Opa! Esse aqui é violento, hein? Muito cuidado aqui! É melhor que eu não apareça! Aparecer tem que ser o mínimo possível aqui, ó! Aqui está o chão! Olha! Tem que ser bem cuidadoso! Onde está te vendo? É! Por enquanto, pelo menos, não te vê! Deixa aparecer a caixa aqui! A gente vem por trás da caixa! Já me viu! Nossa! O bicho é esperto, hein? Escote, escote, escote! Nossa! Caramba! Aê! Boa! Boa! Ai, caramba! Que tem lá em cima! Tem um monte! Ixi! O que é que tem que subir? 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 Não dá pra subir! Você vai ter que ir por lá mesmo, eu acho! Por aí! Se esconde! Se esconde! Eu acho que vai ter que correr! Ai! Ai! Puts! Que queda horrível! Ok! Agora não posso cair mais nenhum! Agora vai ter que matar de novo! Ai! Ah! Você não vai matar os lá de cima? Vou! Mas eu acho que ele vai ter que subir por aqui, ó! Tem uma caixa ali embaixo! Vou ter que voltar pra pegar! Eu acho que ele vai ter que ir a checkpoint! Salvou! Primeiro vamos limpar aqui! Ai! Cuidado! 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 Não! 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 Eu vim aqui pra pegar esse aqui! Mas por que você não foi por baixo? Quase que morreu! Vai! Tá! Não entendi essa jogada! Vai lá! Ai Eles mandam umas bombinhas Vocês estão vendo isso aqui? Ai Meu Deus Completamente infestado aqui Tomar cuidado, hein Uh Ah meu Deus Nossa, que difícil Ae Boa Puiá Essa foi boa mesmo Ele tá evitando O Free Fire Ae Beleza Nossa, que parte difícil, velho Que difícil essa parte aqui Uhum Sobe lá Ae Vai ser difícil de pular, hein Vai ter que tomar cuidado, hein Uh Uh Ae Acho que é isso Acho que sim, hein Ae Missão completa Missão completa Swirling, swirling, swirling Beleza Bando de primeira vez Mil e cem pontos Mil e cem pontos Jogo salvo Ufa Ae Beleza Pronto Agora a gente consegue limpar alguma Agora a gente consegue um passe livre aqui Pra limpar algumas coisinhas Vai galinha Ponto de melhoria Ponto de melhoria As vezes tem coisa boa Teve Pelo caso 400 aqui, ó Olha a limpeza cara aqui, ó Hum Mais coisa pra lá, minha gente Tem mais coisa pra lá Ó Olha como falta coisa aqui Ah Nem entrou Nem começamos, né É, ó 8 centão Nossa, essa já foi E agora não vai dar mais nada Vixe A gente vai ter que achar a segunda É Ó Alguma coisa Vamos conversar Deixa eu ver Quem tem orelhas pontudas e alguns pobrex extras pra você É esta garota Então manda Esse cara O céu não é lindo aqui? Quer dizer, não é bem o céu Isso faz isso mesmo Grito ou não Ou Ué Eu achei que você ia me dar ovos Pô Pô Eu gastei uma fortuna de ovos ali Pra poder limpar Eu acho que você vai ter que ir pra lá É Só pode ser isso aqui O que é isso aqui? Olha Mas está tudo uma imundície Hum Uma linha Mais linha Mais linha Beleza Ah, está aqui, ó Vamos lá Vamos lá Fica com cuidado A gente três Afunde comigo Chegue na meta usando blocos afundantes Soaker blocks Vamos ver Vamos ver o que significa isso Ok, todos dão a mesma recompensa Sem taxa de entrada É uma boa recompensa Chega na meta usando Eu não sei o que são O que é soaker? Blocos ensopadores Mas eu não sei o que isso significa Isso é um soaker block Atire no bloco da base E observe mais blocos aparecerem É isso? Ah, é isso aqui Isso é um soaker block Entendi Por isso que a gente não sabia É um conceito novo Olha só Cuidado, eles se encolhem Depois de alguns segundos Ah, tem que passar rápido Vai sumir É Foi Muito cuidado para não ficar sentindo Então, ele já vai encolher ali Já encolheu Já Beleza, entendi Então, aqui é papo O negócio Tem que ser É, tem que ser ação rápida Isso Olha E aqui vai ter que pensar Qual que você atira Primeiro nesse Aí depois Sobe tudo Atira nesse Aí sobe tudo Atira Beleza Beleza Legal Aqui está resolvido Aqui está resolvido Se Ó Se estiver Preenchido com tinta de outra pessoa Atire na base Para encolher Ah Tá Tinha uma arminha Que estava jogando É Tinha um inimigo Então Isso significa que se a gente fizer isso aqui Ele volta Beleza Pronto Salva aqui Salvo Inimigos Melhor a gente ficar bem escondidinho Aqui ó Não é que eles já me viram Ó Que o muro nos proteja Aê Muito bom Cuidado aqui Não vamos desafobar Não vamos apressar Não é um estúpido Mas deu certo A carroça na frente dos bois O importante é que funcione Não funcione É Caminho da vitória Está pavimentado em superblocks Acabei de inventar isso Ai meu Deus Aê Cuidado 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 Meu Deus Ai meu Deus Essa vez Essa vez Aqui minha gente Essa parte aqui Não Não É muito longe De novo Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Cuidado Ai meu Deus o que é o limite né não sei não vai errar isso aqui vai dar trabalho fim da linha nossa a gente atirar na base olha olha se você for tirando aqui nossa senhora e ali hein tá rápido aí aí uma chave necessária é eu precisava nem é que dá para tirar onde agora que é rápido ai 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 Tá difícil aqui? De novo. Beleza. Vamos pegar ali. Tem que ser rápido. Muito rápido. Não pode ser tão rápido quanto ele perdeu o controle. Olha, chave. Acho que vai ter que esperar. É. Não dá pra confiar aqui, não. Não. Tinta. Cidado. Cidado ali. Tira mais. Ah, não! Fim da linha. Nossa. Nossa. Que difícil, hein? Olha o tamanho do negócio. Nossa. Vamos lá. Vamos pra cá primeiro. Ai, meu Deus. Ai. Ah, não. Já perdi. Já perdi. Já perdi. Volta, 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 volta. Isso é agora. Suba aonde? Agora dá. Aí. Nossa. Eu protejo. Ah, foi. Ufa. Valeu a pena. Não pode perder o foco, hein? Não. O negócio some. É. Agora tem que tirar ali, ó. Toma muito. Obrigada. Não dá pra não ficar sem tinta. Ó. Olha. Absurdo. Ai, 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 ai. Mais aqui. Ali. Tá. Cuidado. Ô. Chave. Chave. É essencial. Essencial. É. Vou continuar aqui, ó. Pegando tinta. Eu vou ter que tirar naquele bloco ali, ó. Esse bloco aqui que é a chave de tudo, ó. Pronto. E agora? Acho que você tem que pular. Tem que pular, né? Aí. Acho que a chave é aí, ó. Nossa. Não pode ser. Aí. Ó. O jeito que esses blocos estouram é tão satisfatório. Aí. Ixi. Ixi. Olha só. Tá cheio ali de inimigo. Hum. Aí. Hum. Boa. Olha a parede que eles formaram ali, ó. Hum. Talvez seja uma boa usar esse explosivo, esse mega explosivo aqui, ó. Ó. Isso. Olha que legal. Aê. Da hora. Isso. Ótimo trabalho. A gente três, ó. Ó a mangueirinha. Pintando nossos blocos. Agora é só tirar aqui na base que você desmonta. É. Você pode montar. Um pra você. Ah. Agora acho que eu peguei o jeito. Olha só. Um negócio aí. Se a gente subir isso aqui direto. Aí. Agora que vai abrir uma linha, né? Uma zip line. Isso. Deve ter mais coisa, hein? Não tem mais bloco, não? Volta, volta. Ai meu Deus. Volta. Acho que agora foi tudo, ó. Agora foi. Que medo de cair ali no finalzinho. Rapaz. Os blocos tão sumindo. Aê. Soke to me. Soke to me. Jogo salvo. Próxima. O que que a gente vai limpar aqui? Vamos ver o que que dá pra limpar. Aê. Mais 1.100. Mais 1.100. 1.400. Doce. Carto de limpar esse aqui. Deve ser bom, hein? Será? 900. Olha. Mais 1 ponto de melhoria. Ali. Aqui tem coisa, ó. Pra abrir. Ó. Não dá pra limpar nada. Não. Só 800. O projeto de conservação de tinta. Chega na meta sem ficar sem tinta. Ixi. Que é uma fase pra você aprender a ser econômico. Ó. Aqui, ó. Essa missão irá testar a sua capacidade de usar recursos. Você deve usar uma quantidade limitada de tinta pra chegar até o objetivo. Nossa. Não tem mais tinta aqui, minha galera. Nossa senhora. Então, cada tiro aqui tem que ser muito bem calculado. Observar tinta. Ó. Ó. Tem que combinar. Tem que combinar. Cuidado aqui. Agora. Aí. Ah. Só. Olha aí. Interessante. E foi. Beleza. Hum. Hum. É tirando a certinha. Tá. Ela vai pintar todas. E a certinha, se você estivesse perguntando, é essa aqui. Eu já experimentei. Eu já experimentei. Vamos ver. Hum. Tá. 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 Aí. Beleza. Colar. Isso. Tira errado. Nossa. Caiu um monte. Que desperdício de tinta. E agora? Vai dar? Vamos. Estorci para aqui sim. Vamos ver. Não queria ter te matado. Ixi. Mas. Agora eu só tenho um disparo para fazer. Só tenho um só. Vai dar? Só um disparo. Ou seja, vou ter que acertar muito bem o meu disparo. Vambora. Ai. Atrás da trilha de tinta. Ai. Pegou. Acho que deu aqui. Não deu? Aí. Nossa. Achei que ia dar. Não. Caramba. Tá vendo? Bem pouca tinta. Numa fase de escassez. Gostei. Gostei. Gostei demais. Quantos mais a gente vai conseguir? Opa. Pô. Que beleza, hein? Agora ficou bom. Aproveita para limpar aqui. Agora dá para limpar as áreas aí. Essa imundice. Imundiça. Limpa essa imundiça. Ué? Ah, tá. Um ponto de upgrade. Ae, muito bom. Muito bom. Acho que essa seria a próxima. É. Ainda dá para limpar? Dá, dá. Então deixa tudo salvo, limpinho. Beleza. Isso, ó. Já começamos a fazer alguma coisinha pela ilha. É. Não tem muito o que se fazer, claro. Mas já está dando uma melhoradinha. Mas já é o começo. Verdade. Estou gostando. Vocês estão gostando? Muito bom, né? Muito bom. Splatoon 3, galera. Disponível para o seu Nintendo Switch. Exatamente. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de deixar uma curtidinha. Comentário. Compartilhamento. A gente agradece. Fiquem com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo do Splatoon 3. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.